Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda tiara. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma agulha número 7, uma tiara, isqueiro, tesoura, naio 40, pérolas número 6, número 10, número 10 craqueladas e número 10 normal. Vocês vão pegar aí mais ou menos 1,20m de nylon, eu já tô com o meu aqui, já passei 4 pérolas número 6 no meu nylon, eu vou entrelaçar aqui. Vou juntar as pontinhas, ó. Vai ficar aqui, ó, essa florzinha aqui. Vou pegar uma de um lado, uma do outro, vou pegar mais uma e vou entrelaçar. Fiz mais uma florzinha, uma de um lado, uma do outro, vou pegar mais uma e vou entrelaçar. E aí, vocês vão fazer assim, essas florzinhas, pra depois fazer a florzinha maior com a craquelada. Pronto, já fiz aqui as minhas, vocês vão fazer um total aqui, ó, de 13 florzinhas. Eu fiz 13, aí eu peguei agora uma de um lado, uma do outro, vou pegar agora aqui a craquelada e vou entrelaçar. Ó, vou entrelaçar, aí eu vou pegar duas de um lado, duas de um lado, duas do outro, vou pegar mais uma e vou entrelaçar. Entrelaçar. Aí, ficou essa florzinha. Aí, vocês vão pegar uma, número 6 de um lado, uma do outro, pega aí uma craquelada e vai entrelaçar. Ficando assim. Agora, vou pegar aqui, ó, duas de um lado, duas do outro, pego mais uma e vou entrelaçar. Vocês vão fazer um total aí de três florzinhas, né? Ó, pego mais uma, seis de um lado, seis do outro, vou pegar uma craquelada e vou entrelaçar. Novamente, pego aqui, ó. Vou pegar duas de um lado, duas de um lado. Duas do outro, vou pegar mais uma e vou entrelaçar. Um total de três flores. Novamente, eu vou pegar aqui, ó, uma de um lado, uma do outro, pego mais uma e vou entrelaçar. E aí, eu vou finalizar fazendo mais florzinhas só com a pérola número 6. Então, vou fazer as florzinhas com pérola número 6, até chegar no final. Vou mostrar pra vocês o total restante. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte e uma. Vinte e duas, porque eu vou tirar essa aqui que eu acho que vinte e duas dá. Vinte e duas florzinhas. Aí, no final aqui, é só passar aqui, ó. Um, dois de um lado, uma do outro. E aí, pra finalizar, vai só amarrar. Mas, vou medir aqui, vai que não dá, né? Deixa eu medir aqui na tiara. Vocês podem ir fazendo também e ir medindo na tiara pra saber se vai dar, se não vai. Né? Porque vai... Ó. Deu aqui na minha tiara. Então, eu vou finalizar aqui. Eu vou fazer vários nozinhos e vou cortar meu fio. Mais um nozinho aqui. Eu vou passar... Meu fio aqui. Nessa do lado. Vou esconder o nozinho aqui dentro. Ó. Venho pra cá. Eu vou fazer assim, até mais ou menos ali no meio, com esse fio aqui, ó. Depois eu vou cortar ele. E... A trama está pronta. Eu gosto de sempre queimar... Com a isqueira pontinha. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Peguei meu nozinho. Fiz o nozinho na ponta. Vou vir aqui na tiara, ó. Vou vir mais ou menos aqui. Vou passar aqui. Pra deixar esse nozinho bem aqui, ó. Aí eu vou vir aqui na pontinha. Ó. Tá aqui. Vou pegar aqui, ó. Minha traminha. Ó. Vou passar aqui por dentro da pontinha, ó. E eu vou costurar aqui, ó. Ó. Vou prender aqui. Vem novamente. Passo na minha agulha. E... Pronto. Tá vendo? Prendi aqui. Vou fazer mais uma vez, né? Pra ter... Uma certeza... Que vai ficar... Pronto. Agora não vou costurar. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Seguro aqui a traminha. Ó. Olha só como que eu tô fazendo aqui, ó. Se vocês quiserem costurar, né? Pode tá costurando. Mas eu não vou costurar a minha. Eu vou só enrolar aqui... O fio. Tô apertando bem aqui. Quando chegar aqui nas flores, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra colocar o meu olhinho ali. Ó. Tô apertando bem aqui. Vem aqui na próxima. Pronto. Agora eu vou pegar a minha agulha. E vou passar aqui, ó. Por dentro. Da tiada. Vou passar agora aqui... Nessa pérolazinha. Ó. Fiz um pontinho pra ficar bem seguro aqui. Vou pegar a minha pérola agora. Número 10. E meu fio tá saindo aqui, ó. Aí eu vou vir assim. E vou passar aqui. Ó. Assim que eu vou colocar aqui meu miolinho. Vou voltar aqui por dentro. E vou vir no lado contrário, ó. Vem no lado contrário. Pronto. Prendi o miolinho. Vou passar a minha agulha aqui por baixo, ó. Por baixo da tiara. Da tiara não. Por baixo da flor. Ó. Tá vendo? Por baixo da flor. Vou passar aqui. Ó. Passa aqui por dentro da tiara. Costurando na tiara, na verdade, né? Aí eu vou passar aqui. Vou colocar outro miolinho. Ó. Venho. Passo pra cá. Venho aqui novamente. E venho no lado contrário, ó. E passo. Aí eu vou vir aqui por baixo da tiara. Costurando na tiara. E passo a minha agulha aqui, ó. Passo. Vou costurar aqui na tiara. Passo aqui por dentro. Puxar bem aqui, ó. Passo aqui por dentro. E aí eu vou colocar o miolinho. E vou fazer a mesma coisa aqui. Quando eu chegar no finalzinho, aí eu volto com vocês. Pronto. Vim enrolando, ó. Costurei. Costurei não. Vim enrolando até chegar aqui nessa pontinha. Aqui, eu vou passar a minha agulha por baixo, ó. Vou passar aqui. Aqui do ladinho. Ó. Passo. Passo na pontinha aqui. Volto. Costurando aqui, ó. Apertando bem. Agora eu vou fazer o arremate aqui nesse cantinho, ó. Passo. Fiz a laçadinha, né? Pronto. Passar aqui novamente. Não tá cheio de nozinho, vou deixar passar pra cá. Pronto. Vou cortar meu fio aqui. E vou queimar a pontinha, né? Com isso que eu... Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.